Muitos não sabem, mas existe no Conselho de Biologia a opção do registro secundário. O que é isso? Para quem não sabe, existem oito conselhos regionais e um conselho federal, que engloba o sistema CFD ou CRDU. Quando você vai se registrar no Conselho de Biologia, você tem que se registrar no Conselho Regional da sua jurisdição. O que quer dizer isso? Quer dizer que cada conselho regional é composto por vários estados. Dessa forma, se você mora, por exemplo, no Rio de Janeiro, você vai ter que se registrar no CRBio 02, que engloba o Rio de Janeiro e Espírito Santo na sua composição. Já se você mora no Rio Grande do Sul, você tem que se registrar no CRBio 03, que engloba o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e assim por diante. O que acontece é que, quando você faz o registro, você pode emitir a ART dentro da jurisdição do seu conselho regional. Por exemplo, no CRBio 02, você pode emitir a ART fazendo serviço tanto no Rio de Janeiro quanto no Espírito Santo. No CRBio 03, pode ser emitido tanto no Rio Grande do Sul quanto em Santa Catarina. Quando existe o caso de você fazer um serviço fora da sua jurisdição, é necessário fazer o registro secundário, para assim poder, então, atuar fora do limite que você está registrado. Por exemplo, se você é do Rio de Janeiro registrado no CRBio 02 e quer efetuar um serviço que seja em São Paulo, você vai precisar fazer um registro secundário no CRBio 01. Dessa forma, você vai poder emitir uma ART para o serviço prestado tanto em São Paulo, e se surgir um serviço, por exemplo, no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, você também pode emitir a ART. Cada conselho tem a sua forma de fazer o registro secundário, mas o processo básico é você fazer uma solicitação no conselho que você deseja. Por exemplo, se você é do CRBio 02 e quer fazer o registro no CRBio 01, você tem que solicitar ao CRBio 01 isso. E, claro, que envolve uma taxa de pagamento também. Você vai ter que enviar uma série de documentos, incluindo a carteira do biólogo. E se não tiver nenhuma tendência com o conselho, se tudo estiver certo, o prazo para se realizar o registro secundário é até a próxima sessão plenária desse conselho. Se você não sabe o que é a sessão plenária, eu sugiro que você veja o episódio 12 do podcast, onde eu explico sobre a estrutura do conselho e falo sobre a sessão plenária. Depois que o seu registro for efetuado, você vai receber de volta a sua carteira de biólogo e nela vai estar anotado que você tem um registro secundário no conselho que você enviou. Isso tudo é feito por correio ainda. A partir disso, você vai poder solicitar a emissão de ART no conselho do seu interesse. Dessa forma, podendo atuar de forma legal nesse conselho. A validade do registro secundário é até o próximo dia 31 de março, referente à data que você fez. Dessa forma, ele tem que ser renovado após o dia 31 de março para você continuar fazendo trabalhos nessa jurisdição do seu interesse. Vale frisar algumas coisas. O seu número de registro não muda. Por exemplo, se o seu número é 11.000, ele vai ser 11.000 na outra jurisdição também. O que muda é o final do seu número. Em vez de ser 01 ou coisa do tipo, ele vai receber outro final. 04, por exemplo. 05, dependendo do conselho que você tiver registrado. Muitas vezes as pessoas não conseguem fazer o registro secundário a tempo e por isso tem que fazer o registro do conselho regional que ela originalmente se registrou. Só que tem um detalhe. Isso gera uma multa também envolvida. Outro caso também é que quando você muda de jurisdição, você não faz um registro secundário. Você faz uma transferência de registro. Então, por exemplo, se eu moro em São Paulo e vou para o Rio de Janeiro, eu vou ter que fazer a transferência do CRB01 para o CRB02 e não fazer um registro secundário. O registro secundário é para coisas esporádicas. Então, quando você muda definitivamente, você tem que mudar definitivamente o seu registro também no conselho. Então, é isso. Se você tem alguma dúvida relacionada ao registro secundário, eu sugiro que você entre em contato com o conselho que você tem interesse em se registrar e fique atento a toda a documentação que é necessário enviar para não perder tempo e, às vezes, perder até um serviço que você tem.